Agora sim a gente vai falar sobre essa notícia de Porto Belo. Alô vocês que nos assistem em Porto Belo, tá na sua tela, já tá estampada. Olha aí o que a Polícia Militar falou também, não há nenhuma outra prova até o momento que comprove, sobe um pouquinho mais o site ali produção, que comprove esta versão apresentada. É, esse é um relato da Polícia Militar. Você vai acompanhar agora o depoimento da mãe no momento em que a menina sumiu. A gente também tem outro depoimento, onde a mãe aparece com a filha já, a filha depois de dar a versão que ela teria supostamente sido sequestrada numa tentativa de estupro, mas este segundo vídeo a gente não vai colocar até para preservar a identidade da menina. Mas agora vocês acompanham o desespero da mãe ao perceber que a sua filha de 12 anos de idade acabou saindo de casa e desaparecendo. Eu moro no residencial Águas de Porto Belo, em Porto Belo, Perequê. Eu fui trabalhar hoje e a minha filha de 12 anos, que se chama Sueli, meu filho Rodrigues, a foto dela tem para vocês verem. Ela sumiu. Ela foi vista a última vez por volta das sete e meia da noite comendo crepe, próximo ao Parque Aquático Águas de Porto Belo, que tem aqui no começo do Perequê. Desde então a gente não viu mais ela. Eu peço, por favor, que vocês compartilhem essa foto o máximo possível. A polícia toda já sabe, foi vista o câmeras, ela não... A única pista que a gente tem é isso. Por favor, gente, se vocês puderem me ajudar a encontrar minha filha, compartilhem o máximo que vocês puderem, por favor. Por favor, eu peço para vocês, encarecidamente compartilhem. É, meus amigos, 11 horas e 38 minutos, 36 minutos, realmente. É difícil, é difícil esse momento, mas aí a menina foi encontrada cerca de 3 ou 4 horas depois. A polícia militar foi acionada e em conversa com essa menina, ela deu a versão de que ela foi sequestrada, colocada em uma van e os sequestradores tentaram abusar sexualmente desta menina de apenas 12 anos de idade. Ela conseguiu se desvencilhar através de socos e pontapés e aí, e aí sim, ela foi encontrada vagando por uma rua, foi levada para casa. A mãe gravou outro depoimento. Se você quiser assistir o depoimento, você acessa o Facebook, tem todos os detalhes ali. A gente não vai mostrar aqui justamente para preservar a identidade desta menina de 12 anos. É claro que a mãe compartilhou, mas a gente vai manter preservada a identidade desta menina de apenas 12 anos, que supostamente teria sofrido uma tentativa, uma tentativa de estupro depois que foi sequestrada, colocada em uma van por dois homens.